Poxa acendido baba, da cama marromada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar A piranha quer relembrar, falou que é dia de TBT A piranha quer relembrar, falou que é dia de TBT Vem patrão, vem mete forte, vem o frente e mete forte Vem gerente e mete, 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 mete forte O que é dia de TBT, lota de casa pra mim te convida Meu senhor Knox, tu me fode cara, tu me fode Eita porra O peretran, o peretran, o peretran, o peretran, o peretran Eita porra O peretran, o peretrar, o peretrar, o peretrar, o peretrar, o peretrar, o peretrar Olha só mulher, só mulher, joga xoxota na piroca Olha só mulher, só mulher, joga xoxota na piroca Tem o moleque talibã, fugir rolo roça 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 Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox. Obrigado por assistir.